Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Como saber o que o seu gato quer? Os gatos são animais misteriosos, não é mesmo? Como? Solitários, independentes e até meio mal humorados, às vezes. Às vezes os bichanos normalmente são os soberanos da casa. E não é pouco para eles. Eles são carinhosos, mas só quando querem. E também adoram fazer maratonas pela casa durante a madrugada. Por conta dessa natureza em volta e mistérios, eles acabam não se comunicando com tanta ênfase, quanto os cachorros. Saber o que eles querem a partir de um miado ou movimento da cauda é difícil, principalmente para os novos donos. Preste atenção nos movimentos que a cauda do seu animalzinho de estimação faz. Saber o que cada posição significa é essencial para você saber o que o seu gatinho quer e, assim, satisfazer as necessidades dele. Se ele estiver com a cauda para cima e reta, mas com uma pequena curva na ponta, ponto para você. O bichano está feliz. O mesmo sentimento para quando ele está com a cauda vibrando. Mas tome cuidado se o pelo está esticado para cima e bem oriçado. E a cauda está curvada em formato de N. Quando o gato está assim, significa que ele está agressivo e se preparando para uma briga. Quando a cauda está bem baixa e enfiada entre as pernas, o bichano está assustado e com muito medo. Para saber o que o gatinho quer, olhe nos olhos dele, encaie-o com cuidado e sem agressividade e piscando. Senão, pode causar um desconforto e agressividade pela parte do animal. Se as suas pupilas estiverem dilatadas, o bichano pode estar feliz e animado, ou até mesmo agressivo. O bichano que olha no fundo dos seus olhos está demonstrando que confia em você e sente-se bem com a sua companhia. Piscar lentamente significa conforto e carinho e quer dizer que ele te ama. Não hesite em descobrir como conquistar o seu gatinho com essas dicas que fazem os tutores e os bichanos felizes. Os gatos demonstram tudo pelos movimentos que fazem, já que não conseguem falar e às vezes são muito mais claros do que até muitos humanos. Quando ele levanta o nariz e inclina a cabeça para trás, é como se ele te dissesse que reconhece você. Se o bichano está com as orelhas bem baixas, ele está com medo ou com ansiedade. O sinal também indica a vontade de brincar e explorar. Ao colocar a língua para fora e lamber o lábio inferior, o gato demonstra preocupação. Você gosta quando seu gatinho se esfrega em você? Sabe por que ele faz isso? É porque ele está marcando seu corpo como propriedade dele. Um beijo com o nariz molhado é uma demonstração de afeto e de conforto. Um gato que te dá mordidinhas de leve está te avisando. Quero ficar sozinho. Quando um felino cheira o seu rosto, ele está confirmando a sua identidade. Ao bater com as patinhas no chão, prepare-se. Seu gato quer brincar e confia em você para esta missão. Se o seu gatinho te lambe, sinta-se muito privilegiado. Ele está demonstrando muita confiança, já que é assim que a mãe limpa os filhotes. Outros gatos preferem demonstrar o amor copiando seus atos. Isso pode ser deitando-o no chão, cheirando-o e até cutucando você. Ao ronronar, é uma demonstração de satisfação extrema. E para retribuir, faça bastante carinho nele. Se o seu gato não costuma fazer isso, então, comece a acessar estas dicas que eu estou te mostrando. Nunca provoque o seu gatinho. Se ele está demonstrando insatisfação com a sua presença, se afaste para evitar arranhões e respeite o seu gatinho. Se o seu gato for muito agressivo, talvez seja a hora de chamar um veterinário ou um adestrador. Nunca force o seu animalzinho a fazer o que ele não quer. O resultado pode ser dolorido para ambos. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Quiquinha Arteira feito especialmente para você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um joinha aqui para nos ajudar. Faça sua inscrição e indique o nosso canal para outras pessoas. Aqui você encontra vídeos todos os dias. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. e até amanhã no próximo vídeo.